Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Christian Neves e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação dessa Chevrolet Spin Essa aqui pessoal, literalmente é a versão Padboy, inclusive esse carro vem até com câmbio manual Eu, em particular, até então, não tinha gravado uma versão da Spin com câmbio manual E também que nós estamos na Auto Chevrolet, tá, aqui em Uberaba, então qualquer informação em relação a Auto, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo E também uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Chevrolet, tá Inclusive, essa aqui é o modelo 2024, risinho no início do chassi, modelo 24, tá Então, vamos, cara, inclusive, só uma observação aqui pra você, tá Ó, nós temos preço pra passar pra vocês em relação a pessoa física, protoral, CNPJ, taxista e taxista Tanto com IPI e CMS e valor apenas com IPI desse carro aqui, tá Então, é o seguinte, sem relação a usar pra esse rapaz como um todo Olha só, nós temos aqui lanteras traseiras com máscara escurecidas Você encontra o desembaçador do vidro traseiro, limpador, brake light, ó, pra jogar águazinha aqui no vidro traseiro Não temos câmera de ré e também você não vai encontrar sensor de estacionamento traseiro, tá Lombazinho Spin aqui do lado esquerdo e aqui a traseira desse rapaz como um todo Bom, os vidros, eles se encontram com tonalidade verde As colunas de ponta no preto fosco, as maçanetas na cor da carroceria Você encontra aqui ainda a questão do retrovisor no preto fosco também, tá E o rei e peixão de setas aqui nos paralunas laterais Conjunto órtico, nós temos conjunto órtico com máscara escurecida, como você pode perceber Não temos farol de neblina, inclusive tô até gravando com flash, pessoal, aqui ó Vocês podem perceber que o carro tá à frente aqui, ó Nós estamos gravando abaixo do estoque aqui, ó, da auto, tá Então, olha só, já em relação à questão da grade frontal A gente percebe que ela tem um meio que um preto brilhante, né Aqui uma cor mais pra tonalidade de luz cinza, tá E ela vem aí na moldura toda aquela parte de baixo também Abaixo temos também preto fosco E aqui é a frente desse rapaz aqui como um todo, tá Bom, panorama geral do carro feito Agora, vamos falar pra você a questão das dimensões, tá Então, de comprimento, um carro com 4,360m Largura 1,735m Entre eixos 2,620m Altura 1,680m 34mm, o peso desse carro 1,122kg O vão livre são de 136mm, ou seja, arredondando para cima Você vai ter aqui, tá, 14cm, tá Sobre suspensão na dianteira você vai ter aqui independente, McPherson Traseira e extorsão, ambos aí com molas helicoidal Jogo de rodas, olha só Aqui é o seguinte Pneu é o Michelin, tá Primace 4 E as medidas 1,95, 6,5, R15 Pneus e rodas R15 Bom, rodas entre aspas, né Porque nós temos aqui roda de ferro, né E a calotinha acima da roda E aí, o que você achou? Gostou, não gostou? Já vai deixando seu comentário aqui abaixo, tá Você encontra freios do tipo tambor na traseira Na dianteira, com certeza vão ser freios a discos ventilados Então nós estamos aqui, ó Freios a discos Cadê? Deixa eu achar aqui o local Olha, as pastilhas E o freio de discos, pronto Freios a discos ventilados Tá Bom, vamos falar pra você agora sobre a questão dos itens de série, tá Vamos tratar de uma versão de entrada literalmente, pessoal Temos poucas coisas pra falar em relação a esse modelo Então o carro não vai contar com freios a B, esse obviamente Airbag frontal Anularmente de forto perimétrico Contorno de tração e estabilidade Travamento central das portas Assistente de partida em rampa E pegando aqui Uma imagem da diagonal traseira pra vocês Deixa eu sair aqui porque Tem uma batida feia aqui no carro aqui Bom, aqui ficou legal Bom Assistente de partida em rampa Ar condicionado é de uma zona só Ajusta do volante em altura, tá Vidros elétricos dianteiros e traseiros Traseiros e banco, o traseiro tá corrediço Bom, vamos lá, né Em relação a conjunto ótico A gente percebe que você não vai encontrar referente a LED Né, então todos os conjuntos óticos de frente aí com lâmpadas amarelas E aqui É a imagem diferente ao conjunto ótico todo em funcionamento Repetidores apenas nas laterais Como eu disse pra você agora há pouco E lanternas traseiras Você não encontra as sinaturas em LED Tá A iluminação de placa São com lâmpadas amarelas E aqui E aqui É mais até referente ao conjunto das antenas traseiras em funcionamento Mas eu acho que vou ler esse pin Né, a versão de entrada literalmente Já estamos aqui Será que nem, provavelmente nem testei se tava aberto Ah, tá aberto, ainda bem Olha lá, as iluminações amarelas Galera, o seguinte Que é espaço Tá aqui, ó São 710 litros, tá De espaço com 510 quilos de carga útil Tá, então Essa versão apenas com 5 lugares 3 aqui e 2 lá na frente que é bem lógico, né Bom, você encontra ainda aqui a iluminação Deixa eu ver se tá funcionando Olha lá Amarela, lâmpada Blanco bipartido Temos porta-objetos, né Porta-corpo, pra ser mais exato Deixa eu ver aqui Nós temos aqui abaixo Você vai encontrar aqui, ó Oh Como é que eu tiro isso aqui? Sozinho Ah, não é travado aqui, pessoal Tem que separar pra tirar Mas enfim Com certeza vai ser aqui Este é do tipo temporário, tá Bom Não vai ter aquela questão Do antes sequestro Puxa aqui Ela fecha de uma vez, tá E aqui É a imagem que você vai encontrar referente Essa Chevrolet Spin Tem a versão de entrada 1.8, né SP4 Aspiração natural Injeção multiponto Comando de válvula Também, cônico no cabeçote Que tinha a caminha manual Da Spin, tá Tá aqui de combustível 53 litros A porxola fica Acertei hoje de primeiro Do lado do passageiro Ó Fica a porxola Do lado do passageiro Tá A direção é uma direção Elâmpica E essa aqui É a imagem que você vai encontrar Referente Essa Chevrolet Spin Né A versão de entrada Com a tampa Do capô aberta Mas Eu imagino que você quer saber valor E como disse pra você No início do vídeo Temos Bastante valores Pra passar pra vocês Tá Vou pegar essa imagem Do lado de cá, pessoal Porque Fica melhor Porque a iluminação Tá melhor Tá Então vamos lá Pra pessoa física Tá Esse carro tá saindo Por 110.790 Pra produtor rural 102.702 Para CNPJ 103.037 Pra PCD 96.179 Pra taxista Com desconto de IPI E ICMS Tá Vai sair por 80.566 Pra Ainda taxista Tá Com desconto de IPI Apenas 92.597 Deixa aqui embaixo Nos comentários Pra eu saber Se vale ou se não vale Se você concorda Ou não Com esses valores E a propósito Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Ativa o sininho Para as notificações Deixe o seu like E seus comentários Que é muito importante E eu adoro Interagir com vocês Aqui abaixo Nos comentários Bom Vamos juntos agora Explorar Eu e você Que tá assistindo Esse vídeo Nesse momento Explorávamos juntos O interior desse carro Como um todo Então Parte interna Mas já já A gente passa por aqui Seguinte Como eu disse pra você Agora há pouco Vem frisando durante o vídeo Esse carro literalmente É uma versão de entrada A gente brinca Que é o famoso Pé de boi O fogo da porta Literalmente Todo No plástico duro Tá bom Os quatro vidros São elétricos A massa A letrazinha interna Aqui É também Em plástico O bloco Ele é revestido Em tecido Com isofix Sendo do tipo Três pontos Tá Temos três encostos De cabeça Bolsão de porta revista Deixa eu ver Só atrás do banco Do passageiro Como você pode perceber Tá Sem dúvidas de ventilação Temos um porta copo Aqui Atrás Alças PQP Você encontra Uma Duas Não temos E não temos Tá Apenas do lado Do passageiro É Eu fui pesquisar Sobre isso Me disseram Que é porque O lado correto De entrar Né Seria O lado Do motorista Bom Já em relação Ao fogo Da porta Do motorista Literalmente Também Tá Então Plástico Plástico Tudo aqui Forrando Em plástico Os quatro vidros São elétricos E Nós temos aqui A questão Do bloqueio Do vidro traseiro Tá Aqui também Ela é em plástico O ajuste Do banco De forma manual A alavanca Referente Para colocar o banco Para frente Ou para trás A ajuste Do volante Também A abertura Do Capo do carro E toda a configuração Relacionada Ao conjunto óptico Tá Bom O banco Ele é revestido Em tecido A gente pega Como exemplo Aqui O do Motorista Galera Do passageiro Perdão Detalhes aqui Na cor azul No A7 E no impulso Também Vamos agora Entrar Tá Bom Já a bordo Aqui do Chevrolet Spin Antes de falarmos Um pouco sobre Esse caso No volante Vamos Explorar o console Tá Então nós temos Dois porta-corpos Botãozinho aqui No ar Escovado Cromado Cromado Cromadinho Tomada Doze volts Aqui O que nós temos Aqui Aqui nada São Uma preparação Para colocar Uma porta USB A chave Do carro Essa aqui É uma chave Canivete Como você pode perceber Então literalmente Você tem que Encaixá-la Aqui do lado Bom Foi para você Agora um pouco Do câmbio Um câmbio manual De 6 velocidades A base Aqui também Investida em couro Você encontra A questão Do ar-condicionado A abertura E fechamento Das portas Travamento Desravamento O alerta E o desligamento De tração Você tem aqui O corta-luvas Que é de um modo Bem diferente Para cima Tá A violão Vezinho Chevrolet Aqui Lutos de ventilação Tem um Dois Três Quatro Lá na ponta Não vem com multimídia Inclusive pessoal Vou deixar o link Na descrição Desse vídeo Para você Caso você tenha interesse De adquirir um multimídio Para esse carro Vou deixar Tanto um link Para a multimídia Aquela mais simples Ou o que você quer Um painelzinho Aqui atrás também Ah E como também Esse carro Não tem Câmera de ré Vou deixar também Um link Se você quiser Adquirir também Uma câmera de ré Vou deixar também Para você disponível Lembrando que são Links da Amazon Tá Bom Iluminação interna Deixa eu dar Uma minha partida Deixa eu ver se agora Vai funcionar Olha lá Iluminação Lâmpadas amarelas Não tem espelho Aqui no motorista Para o passageiro Será que tem? Tem espelhos Para o passageiro Tá O painel Como você pode perceber Ponteiro Então nós temos aqui Aqui está Do tanque de combustão Marcação O RPM O velocímetro E um pequeno Computador de bordo Inclusive está marcando aqui A gente está colocando Mais próximo Apenas 4km Literalmente Tá A alavanca Referente A luz A todos baixos 10 setas E aqui também A alavanca Referente ao Límpador de para-brisa E do vidro Trazer O volante Deixa eu puxar o zoom O volante Ele não tem Revestimento Tem couro Mas temos aqui O volante Com multifunções Tá Bom Basicamente é isso Como falei É um carro de entrada Não tem muito o que ser Explorado Digamos assim E essa aqui É a imagem Que você vai encontrar Referente A parte interna Desse carro Como todo Toma junto a parte De você Para o próximo Vídeo no canal Bom pessoal Estou sendo mais um vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De conhecer Junto comigo O Chevrolet Spin Essa que literalmente Vai ser de entrada E como eu disse No decorrer do vídeo Eu também fui surpreendido Não sei se alguém Aqui foi surpreendido Sobre a questão Do câmbio manual Eu não sabia Que tinha o câmbio manual Até então O carro está disponível Aqui na Auto Chevrolet Em Uberaba No estado de Minas Gerais E as informações da Auto Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Certo Se inscreve Se você não for inscrito Ative o sininho Para as notificações Deixe o seu like Que ajuda muito E seus comentários Como um todo Em relação aí A minha avaliação O que você achou Da minha avaliação Do carro Eu adoro o feedback De vocês aqui Em relação também Aos itens de série Que esse carro oferece Como um todo E também Aos valores ofertados Que eu acho Que foi um dos vídeos Que mais tivemos aí Valores para vocês Em relação ao modelo Tá Bom Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço Eu não juro demais Tchau Obrigado Para a TV Obrigado não Aqui ó Eu estou deixando vocês Mais alguns vídeos aí Para você assistir Em relação A alguns modelos Relacionados Ao Chevrolet Certo Agora sim Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço E tchau Obrigado Tchau 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 Tchau